Confissões de Santo Agostinho Primeiro livro Do nascimento até a infância Capítulo 8 Como aprende a falar? Da infância, caminhando para o ponto onde estou, passei a meninice, ou melhor, ela chegou a mim em seguimento à infância. Esta não se afastou, para onde poderia ir? No entanto, não mais existia. De fato, eu não era mais uma criança, incapaz de falar, e sim, um menino muito conversador. Disto, eu me lembro. E compreendi mais tarde, como aprendi a falar. Não eram os adultos que me ensinavam as palavras segundo um método preciso, como o fizeram mais tarde para me ensinarem as letras. Era eu por mim mesmo, graças à inteligência que Tu, Senhor, me deste. Era eu que procurava, através de gemidos, gritos diversos e gestos vários, manifestar os sentimentos do coração, para que fizessem minhas vontades. Eu só o que não conseguia era fazer-me entender de todo e por todos. Procurava guardar na memória os nomes que ouvia darem as coisas, e vendo que as pessoas, conforme esta ou aquela palavra, se dirigiam para este ou aquele objeto, Eu observava e lembrava que a este objeto correspondia ao som que produzia quando queria mostrar este objeto. Então, eu compreendia o que os outros queriam, pelos movimentos do corpo, linguagem, por assim dizer, natural, comum a todos os povos e que se manifesta pela expressão do rosto, pelos movimentos dos olhos, pelos gestos dos demais membros e pela entonação da voz, indicadores dos estados de espírito. Quando alguém pede determinada coisa ou quer possuí-la, quando a rejeita ou quer evitá-la. Desse modo, a força de ouvir as mesmas palavras, pelo lugar que ocupavam nas frases, pouco a pouco, eu chegava a compreender de que coisas elas eram os sinais, e ia acostumando a boca a pronunciá-las, servia-me delas para exprimir meus desejos. E assim, comecei a comunicar, aos que me cercavam, os sinais que exprimiam meus desejos. E desse modo, entrei mais profundamente na tormentosa sociedade dos homens, sob a autoridade de meus pais e dos mais velhos. Capítulo 9 Falta de interesse pelo estudo Castigo e zombaria dos educadores Ó Deus, meu Deus, que sofrimentos e desilusões padeci, quando ao menino que eu era propunham que o ideal da vida era obedecer aos mestres para prosperar neste mundo, para granjear, com a arte da palavra, o prestígio dos homens e as falsas riquezas. Fui enviado à escola para aprender as primeiras letras. Para minha infelicidade, não entendi a utilidade desse trabalho, mas, se me mostrava preguiçoso, era castigado a vara. Era um sistema recomendado pelos adultos, e muitas crianças antes de nós, que tiveram essa experiência, haviam aberto o doloroso caminho que agora éramos obrigados a percorrer, multiplicando os trabalhos e dores dos filhos de Adão. Por outro lado, Senhor, encontramos também homens de oração, e deles aprendemos, à medida que nos era possível, a compreender que existe um ser grande, capaz de nos ouvir e socorrer, embora imperceptível aos nossos sentidos. Assim, ainda menino, comecei a dirigir-me a ti, como a meu rochedo e meu refúgio. Rompiam-se em mim os nós da língua ao invocar-te. Era pequeno ainda, mas era grande o fervor com que eu te implorava para que me evitasses os castigos na escola. E quando não me atendias, o que era para meu bem, os adultos e até os meus próprios pais, que não me desejavam o menor mal, riam-se dos açoites, o que constituía, então, para mim, grande e profundo sofrimento. E quando meus pais zombavam das penalidades que a nós, meninos, infligiam nossos mestres, para mim, tais castigos não pareciam menos temíveis que as torturas, e não pedia com menos fervor que deles fôssemos poupados. No entanto, continuávamos a cometer faltas, escrevendo, lendo e estudando menos do que se exigia de nós. Não que nos faltasse memória ou inteligência, pois nos dotaste, Senhor, com o suficiente para a nossa idade. O fato é que gostávamos de nos divertir, e o mesmo faziam, é verdade, aqueles que nos castigavam. Mas as distrações dos adultos chamam-se negócios, enquanto as dos meninos, embora da mesma natureza, são punidas pelos adultos, sem que ninguém se compadeça da criança, nem do homem, nem de ambos. Poderia um juiz reto aprovar os castigos que me davam, porque eu, em pequeno, jogava bola, e o jogo era obstáculo ao rápido aproveitamento nos estudos, que mais tarde serviriam para folguedos bem menos inocentes? Agia porventura de modo diferente aquele que me batia? Se vencido por um colega de magistério em alguma discussão fútil, era arroído pela raiva e pela inveja, mais do que eu quando derrotado por um companheiro num jogo de bola. Capítulo 10 Prefere o jogo e o teatro ao estudo No entanto, é verdade que eu pecava, Senhor meu Deus, ordenador e criador de tudo o que existe na natureza, com exceção do pecado, de que és apenas regularizador. Eu pecava, Senhor Deus meu, agindo contra as disposições dos pais e dos mestres, Pois podia, no futuro, fazer bom uso desses conhecimentos que eles queriam que eu adquirisse, qualquer que tenha sido o motivo que eu os movia a isso. E eu desobedecia, não para fazer coisa melhor, mas pelo amor ao jogo, amando nas disputas o orgulho da vitória. E amava também essas histórias frívolas, que tanto me deleitavam os ouvidos, com uma curiosidade que a cada dia brilhava os meus olhos com os espetáculos e jogos dos adultos. No entanto, os que presidem a tais jogos sobressaem tanto em prestígio, que quase todos desejam para seus filhos essa honra. Nem se preocupam se os filhos, distraídos pela atividade teatral, são punidos por se afastarem do estudo, que, segundo os desejos deles, permitirá a estes, mais tarde, organizar espetáculos semelhantes. Olha, Senhor, com misericórdia para essas contradições, socorre os que te invocam, e socorre também aqueles que não te invocam, a fim de que também eles o façam e sejam libertados. Capítulo 11 Adiamento do Batismo Eu tinha ouvido falar, ainda criança, da vida eterna a nós prometida, graças à humildade do nosso Senhor Deus, que desceu até a nossa soberba. Fui marcado pelo sinal da cruz e recebi o sal divino, apenas saído do seio de minha mãe, que em ti depositava todas as suas esperanças. Senhor, tu viste que eu, ainda criança, fui um dia tomado por febre alta, motivada por uma disfunção do estômago, e estives às portas da morte. Tu viste, Senhor, pois já então eras o meu protetor. Com que ardor e com que fé implorei a piedade de minha mãe e de nossa mãe comum, a tua igreja, o batismo de Cristo, meu Deus e Senhor. Minha mãe carnal, muito perturbada, que na sua fé e coração puro me gerava com maior solicitude para a vida eterna, apressava-se em iniciar-me e purificar-me nos sacramentos da salvação, para que, confessando-te, Senhor Jesus, eu pudesse obter a remissão dos pecados. Eis que, improvisamente, melhorei. Essa purificação foi então adiada, como se fosse inevitável que, vivendo, devesse continuar a corromper-me, sem dúvida porque se pensava que a responsabilidade pelas faltas cometidas depois do batismo é ainda mais grave e perigosa. Nessa época, eu já tinha fé, como minha mãe e toda a minha família, com exceção apenas de meu pai. Seu exemplo, porém, não predominou em mim contra os direitos da piedade materna e não me induziu a não crer em Cristo, no qual ele ainda não acreditava. Minha mãe desejava ardentemente que fosses meu pai. Tu, meu Deus, mais do que ele, e tu, nesse ponto, a ela ajudavas para prevalecer sobre o marido, ao qual se dedicava, embora mais virtuosa que ele, pois, obedecendo a ele, era as tuas ordens que ela obedecia. Rogo-te, meu Deus, que me mostres, se nisso consentes, por qual desígnio foi adiado o meu batismo. As rédeas do pecado me foram soltas, por assim dizer, para o meu bem, ou não? Por esse motivo, é que ainda hoje ouvimos dizer deste ou daquele. Deixe que ele faça o que quiser, ainda não foi batizado. Mas, em relação à saúde do corpo, não dizemos, deixe que se fira mais, pois ainda não foi curado. Quanto teria sido preferível para mim ser logo curado e esforçar-me, eu e os meus, para conservar intacta a saúde da minha alma, sob a proteção que me terias dado? Sem dúvida teria sido melhor. Minha mãe, porém, já previra quantas e quão grandes ondas de tentações ameaçariam minha juventude, e preferiu expor a elas o barro do meu ser, que poderia tomar um dia a forma do homem novo, mas não expor a minha imagem já feita. Continua.